Olha quem rasou o dente, veio pra praticar minha comida. Ele não pode comer. É, hoje ele tá complicado pra comer. Mas ele tá com fome. Eu vim pro cara e falou que era pra tomar, só tem gelado. Eu tenho dois, menina. Dois. Aí eu tô com o exercício, gente. Aí vocês imaginam o que é gelado pra ele, né? Hum. Hum. Tá muito bom isso aqui, gente. Tá muito bom. Aí preparei aqui a mesinha pra ele comer. Hum. Não vai comer. Mas ele tá com fome, gente. Ele tá doido pra comer. Conhece, Cadu. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha o mar. Fala oi, Mar. Fala oi, Mar. Fala as meninas. As meninas. Vazinha. Comi rápido. Vai sair? Ô, gente, Cadu. Eu vou falar pra você. Quando ele tá com fome, se eu tô comendo, ele fica me rabiando. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Eu tô com fêmea. Ai, gente. Tá com fome? Eu arrancava a dente, gente. Eu não conseguia ficar sem fome. Passava anestesia. Eu tinha que comer comida. Eu não tentava tomar caldinha, esse trem, não. Eu comia comida, gente. Eu não dava conta. Não dava conta mesmo. É o que nós tô querendo fazer aqui em casa hoje, gente. A noite do arraial. Ficou bom? Ficou bom? Vou pesar um pouquinho. Gotei pro bolo, não. Ficou o quê? Vou pesar um pouquinho. Gotei pro bolo, não. Tá vendo? Ai, mostra, gente. Esquito. Gente, eu vou almoçar aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Acabou que eu não lavei lá fora porque eu sou assim, gente. Eu acabo de fazer comida. Eu tenho que comer comida na hora que ela tá pronta porque se ela esfriar um pouquinho eu não como mais, gente. Vocês sabem só assim? Acabou de fazer comida aqui eu tenho que comer. E outra, esqueci. Coloquei feijão. Eu não queria feijão e acabou que eu coloquei feijão. Então eu vou comer aqui. Daqui a pouco eu volto. Tá bom? Gente, olha. Olha, o sol já tá chegando aqui. Então eu acabei de almoçar porque eu gosto de molhar igual eu falei pra vocês. Eu não gosto de molhar as plantas quando tá o sol muito quente. Então o sol não tá aquele sol quente hoje, não. Então eu vou molhar aqui. E ainda não tá batendo desse lado. Tá vendo? Então as plantas ficam todas desse lado aqui, ó. Eu vou molhar elas agora, tá? E vou lavar a minha varandinha. Olha o bonitão ali. E da frente da câmera, gente, ele murcha a barriguinha. É bobo, né, gente? Mas gosta. É exibido esse menino. Vocês acham? Eu não acho, não. Não? Tá maior. É porque tá com a blusa preta, ele tá disfarçando. Esses dois já não tão de barriguinha. Realmente, eu sou maior, né, que ele, né? Hoje, aí, vocês acreditam que vida comeu comida? Não, ele não vai ficar sem comida. E eu falei que vocês queriam ver meu pratinho comer? Eu ia ficar sem comida, tava com fome. Na academia, hoje, eu tô esforcei tanto no ramo que eu tava. É? Ficar sem comida. Você tá duro? Ele tá moadinho, gente, hoje. A anestesia tá indo agora. Tá começando agora. A gente sentiu... A boca parece que a boca da gente tá torta. É certo. Ai, ai. Ó, gente, deixa eu ir aqui, ó. O sol já tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas o sol hoje tá friozinho. Tá gostosinho. Sol friozinho. Sol tá friozinho. Não, vai ficar bonito aqui. Ó, gente, deixa eu ir lá. Ó, filho. Vai, mochinha, vai. Vai pra lá. Vai pra lá, mochinha. Vai pra lá. Eu tô com suja. Eu tô com suja. Fica aí. Tá? Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto